Música Centenas de estudantes compareceram à abertura dos Jogos Escolares Maranhenses no Ginásio Castelinho. Este ano o evento chega a sua 43ª edição, alcançando a maior adesão já registrada na competição. O atleta do handball Jorge Gabriel representou os estudantes no evento. Para mim é gratificante como atleta, vindo da comunidade, sendo humilde, estar no meio de várias férias do esporte como a Isiane, como o Zico, como governador do estado. É maravilhoso estar na presença deles e isso aí. Diversos atletas marcaram presença na cerimônia, entre eles o grande ídolo do futebol nacional, o Zico, que veio prestigiar e dar incentivo aos jovens esportistas maranhenses. Eu acho que o esporte ele une as famílias, une as pessoas, une uma juventude que muitas vezes está meia perdida e através de competições, de objetivos a serem conquistados, isso transforma a vida deles. Mas, vendo uma juventude dessa, vendo o esforço que o governador Flávio tem feito, que o secretário Márcio São Luís, em geral, só tem a ganhar com isso. Parabéns, governador, secretário, por essa transformação que está sendo feita nos jogos escolares aqui no Maranhão. Este ano, o GEMES vai estar presente em 96 cidades. 50 mil estudantes de 1.600 escolas vão participar do maior evento esportivo do estado. Pela primeira vez, os municípios, inclusos no programa Mais IDH, também estão participando dos jogos. Aquelas cidades que estão, Zico, entre as 30 mais pobres no nosso estado, que infelizmente estão entre as mais pobres do Brasil, vão, pela primeira vez, participar dessas edições do GEMES, porque nós estamos apoiando financeiramente as prefeituras para permitir essa participação. Finalizo agradecendo muito especialmente ao Zico, porque você, Zico, a sua presença, estimula as nossas crianças, os nossos adolescentes, como símbolo daquilo que o esporte brasileiro tem de melhor.